Oi pessoal, quero trabalhar hoje com vocês duas das teorias para explicar a condutividade elétrica de soluções, certo? Então, que as soluções conduzem a corrente elétrica é um fato aí que já se conhece basicamente desde volta que construiu as primeiras baterias, as primeiras pilhas lá, praticamente na virada do século XVIII para o XIX, a gente está falando lá mais ou menos do ano 1800, certo? Por volta do ano 1800. E aí nessa época não demorou muito a surgir explicações de por que é que uma solução contendo, por exemplo, sal, conduziria. E a ideia que surgiu nessa época se deve a Grotus, certo? Ele tem uma primeira teoria, certo? E então vai ficar muitos anos com essa ideia aí para explicar a condutividade de soluções. Acontece que a ideia de Grotus não é aquela teoria que a gente usa hoje em dia para explicar normalmente, certo? Até tem um ou outro caso que o mecanismo proposto por Grotus é válido, mas normalmente a ideia do Grotus não é considerada correta para explicar esse tipo de fenômeno. E muitos anos depois, já para o final do século XIX, vem Arrhenius, certo? Final, aí anos 70, 80, mais ou menos do século XIX, certo? Então, aqui sim, nós temos uma primeira teoria moderna de eletrólitos, certo? De íons em solução. Bom, esses dois pesquisadores, eles acreditavam que havia íons em solução, certo? Eles explicam a condutividade usando o íon, certo? O conceito de íons. Só que para Grotus, os íons, certo? Eles estão unidos, certo? Para Grotus, são íons não dissociados. Certo? E, então, praticamente todas as substâncias, todos os compostos eram imaginados como compostos iônicos. Assim como hoje a gente fala cloreto de sódio, o cloreto de sódio tem o sódio que seria a parte positiva e teria o cloreto que é a parte negativa da substância, Eles pensariam, nessa época, que a água seria um composto iônico, que praticamente qualquer substância, qualquer composto, ele teria uma parte positiva e uma parte negativa. E aí, um outro pesquisador dessa mesma época, Berzelius, criou aquela nomenclatura de reações iônicas de simples troca, dupla troca e assim por diante, certo? Porque eles pensavam que sempre eram íons interagindo com outros íons, uma característica elétrica da matéria. E aí, para Grotus, os íons em solução, eles não estão dissociados. E como é que pode, né? Se os íons estão unidos, certo? Se eles não se separam, como é que pode haver condução da eletricidade? Bom, imagina, né? Por exemplo, o íon H⁺ na água, certo? Vamos imaginar aqui, no título de exemplo, H⁺ na água. H⁺, um próton para nós, né? Ele vai se unir a uma molécula de H₂O, e vai formar o quê? Vai formar o íon H₃O⁺, certo? O que acontece? Como é que esse íon pode se deslocar na solução? Bom, aí é que está. A ideia é que esse hidrogênio não precisa se deslocar. Pode ser que este hidrogênio daqui saia daqui e venha para cá, certo? Então, o hidrogênio que estava nesse espaço aqui, ele vem para cá, dando um íon H₃O⁺ nesse outro ponto aqui do espaço. E aí, essa molécula de água com o H⁺ unido, ela pode também transferir outro átomo de hidrogênio adiante e assim por diante. Vou mostrar uma animação que mostra esse efeito. Aqui. Percebe? Então, o resultado efetivo é o deslocamento de um íon hidrogênio. Mas não é o mesmo átomo que entrou por uma ponta que vai sair lá na outra ponta, certo? Então, você não tem praticamente íons livres na solução. Os íons são sempre ligados a alguma outra coisa. Não existe a necessidade do íon ficar dissociado para daí se mover. E na época de grotos, era o que se acreditava, que seria praticamente impossível um íon positivo se afastar de um íon negativo, certo? Ele teria que estar cercado de contraíons em praticamente todo o tempo. Então, o cloreto de sódio na água também estaria combinado, certo? Então, você teria Na⁺ com Cl⁻, certo? Eles estão unidos. Mas daí poderia chegar aqui um outro Na⁺ com Cl⁻. Isso que imaginavam. Isso aqui, esse Cl⁻ poderia vir a deslocar para cá, formando um novo par. E esse Cl⁻ vai passar adiante para uma outra partícula, certo? Então, alguma coisa assim era o que se imaginava nesse período. Então, o que acontece é que essa teoria, tá? Ela começou a mostrar algumas falhas com o passar do tempo e Arrhenius, né? Ele vem no final do século XIX, na segunda metade, nas três últimas décadas do século XIX. E para Arrhenius, você tem íons dissociados. Tá bom? Íons dissociados na solução. Então, a condução elétrica, se você quer explicar com a teoria de Arrhenius, você vai fazer um mecanismo mais ou menos assim. Você tem aqui íons dentro desse modelo. A gente vai ligar um campo elétrico. Então, o campo elétrico arrasta os cátions, nesse caso, à direita. E os ânions estão sendo arrastados para a esquerda, certo? Algumas moléculas, essas verdinhas aí, representam um solvente. Algumas são um pouco arrastadas junto, né? Mas o que acontece é que os íons estão separados, dissociados. Então, o cloreto de sódio teria cátions, sódio, ânions, cloreto, e cada um na sua, certo? Cada um com o seu próprio percurso na solução, seu próprio movimento, independente do seu contraído. Então, tá. Essa é a ideia de Arrhenius. Aí você pode perguntar qual é as evidências que embasam a teoria de Arrhenius. Por que Arrhenius conseguiu convencer a comunidade científica de que a teoria dele era uma boa teoria. E aí tem várias evidências, certo? Várias. Então, uma das evidências que você pode mencionar, né? Então, como o Arrhenius convenceu a comunidade, você pode, uma das evidências, né? É com o estudo das entalpias de neutralização. Olha só. Então, se você colocar, por exemplo, NaOH e HCl em solução aquosa, cada um numa solução, misturar as duas soluções, você vai ter uma reação de neutralização, dando NaCl e H2O, certo? O ΔH dessa reação aqui é de menos 58 quilojolios por mol. Agora, se você, em vez de usar NaOH, você usasse um outro, certo? Um outro composto, como KOH, hidróxido de potássio. E um outro ácido, vamos botar aqui, HBr, certo? São substâncias diferentes. Eles, se fosse pela teoria de grotos, eles estariam formando seus pares iônicos, né? Com características diferentes. E, então, na reação, por mais que tenha uma reação de neutralização, dando o sal, o brometo de potássio, KBr e água, certo? É uma reação totalmente diferente e não deveria dar uma entalpia igual. Acontece que a entalpia dessa reação é exatamente igual. É menos 58 também quilojolios por mol. Então, opa! Tá, mas é só uma coincidência? Não. Esse tipo de coisa acontece com inúmeros compostos aí, inúmeras bases e ácidos que você colocar para reagir, certo? Então, uma interpretação que foi dada é justamente em termos da dissociação. O que estaria acontecendo? O que estaria acontecendo é que, por exemplo, o NaOH, ele seria o cátion Na e o ânion OH-, certo? Eles estão na solução. Aí, vai reagir com HCl, que é o ânion H⁺ e o ânion Cl⁻ na solução, certo? Beleza! Você mistura as duas soluções e o que resulta? Resulta Na⁺, Cl⁻ e H₂O. Então, percebe que tem coisas repetidas aqui, certo? Na⁺ aparece igual antes e depois da reação. É uma espécie que, na verdade, não fez nada. Então, é chamada íon espectador. E eu poderia apagar ele daqui, certo? Porque se ele não reagiu em nenhum momento, não fez nada, não tem por que estar escrito. Da mesma maneira, o Cl⁻. Cl⁻, se ele estava já livre na solução e continua livre na solução, ele também é um íon espectador. Então, não tem por que eu manter ele aqui escrito, certo? Só para a pessoa entender aqui que substância foi usada, mas para a transformação ele é irrelevante. Então, eu apago ele aqui e apago aqui. Então, percebe que o que sobreviveu foi H⁺ e OH⁻, que estão se combinando para dar H₂O. E isso fica exatamente igual se eu trocar NaOH por KOH, se eu trocar HCl por HBr e assim por diante. Então, a ideia que Arrhenius chegou por várias evidências, e aqui é uma só, certo? É uma linha de raciocínio só entre várias que apoiam a ideia de Arrhenius, que os íons em solução estão dissociados, certo? Então, no final do século XIX, começou a convencer a comunidade de que essa era uma ideia válida. Então tá, pessoal. Espero que tenham apreciado aí, né? Uma contribuição interessante aí do Grotos. E ela tem um lugar até hoje, certo? Tem um mecanismo que segue Grotos. Mas a maioria das vezes, Arrhenius é que dá conta do recado para explicar o que a gente vê. Falou? Então tá, um abraço.